Fala fala galera, aqui com vocês Carlos Maggioli, mais uma vez na área aí, bom dia, né, começando mais um dia aí ó, hoje vou mostrar pra vocês como vai ser o dia aí de serviço aí, trazendo material aqui pra empresa, vocês gostando do vídeo aí ó, dá um like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, se inscreva no canal, deixe sugestões, dica, elogio, crítica, valeu? Manda aí um abraço aí ó, um salve aí, Marcelio Portilho, entendeu? Nós Faz, inscritos aí do canal aí, Érica, entendeu? E uma penca e uma renca, mandar um abraço pra vocês que comentam nos meus vídeos aí, entendeu? Deixa o like, curte, entendeu? Pô, agradeço muito, agradeço muito tá? Hoje eu, chegando na empresa aqui, hoje eu não estou com a retro, ela tá parada aqui, hoje não tem serviço pra ela, hoje eu vou pegar aqui o 15180, vem água, óleo dele, esquentar, entendeu? Eu vou abastecer aí, tô partindo pra empresa PPX aqui em Duque de Caxias, pra carregar esse material aqui ó, tá sendo quebrado aqui, retirado o piso deles lá, aqui na empresa tá o Tiano Quintal, ó, o pátio tá o Tiano, que tá muito baixo, né? Aí o patrão tá pegando esse material e espalhando aqui na empresa, valeu galera? Aí daqui a pouco eu volto aí com continuação do vídeo aí, mostrando lá o carregamento, entendeu? Daqui a pouco eu volto aí, um abraço aí e daqui a pouco dou continuidade ao vídeo, valeu! Fala aí galera, dando continuidade ao vídeo aí ó, tô esperando ali a pá carregadeira começar a juntar esse material aqui pra carregar, entendeu? Aí eles estão cortando esse chão aí, a reta escavadeira aí ó, com picão, entendeu? Daqui a pouco eu tô carregando e voltando lá pra empresa, pra descarregar lá, e vai ser a ordem do dia, vai ser essa, entendeu? Vai ser carregar aqui pra terminar essa limpeza, pra eles poderem arrumar o chão aqui e preparar tudo pra concretar Valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí com continuação aí ao vídeo aí, tá? Pra carregadeira aí, fazendo o carregamento do caminhão, e eu com destino pra empresa, valeu? Forte abraço aí! E aí galera, hoje é a reta que tá carregando, que a pá mecânica tá enrolada, tá carregando com uns bag cheio de poeira aí, entendeu? Aí tá jogando também umas que assombadas de poeira aí ó, de terra, entendeu? Aí daqui eu vou levar pra empresa, pra poder separar o que precisa ou o que não precisa, vai descartar Daqui a pouco eu venho com o término do vídeo aí galera, um abraço aí ó, poeirada danada hein! Falei galera, pra terminar o vídeo aí ó, acabei de sair carregado da PPX, não podia filmar lá dentro né, na saída Eu tô fazendo o vídeo agora, valeu? Saindo carregado aí, se sentindo aí em empresa aí, pra descarregar lá e voltar pra carregar mais uma, ou duas, ou três Aí tem que ser, tem que ver conforme vai ser o serviço do dia, valeu? Um abraço aí pra vocês aí ó, vocês gostando do vídeo aí, não esqueça de dar aquele like, entendeu? Se inscrever no canal, assina lá o sininho de notificações, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli E aí